Se você tem pagamento de contas de luz em atraso, contas de água, se está com dívidas em bancos, chegou a hora de tirar o nome do SPC e do Serasa. Até quinta-feira, no Shopping Midway Mall, acontece um mutirão de renegociação de dívidas, organizado pela CDL Natal, pelo Procon, Defensoria Pública do Estado e pela Ordem dos Advogados do Brasil. É uma oportunidade que as famílias têm de fazer um replanejamento, buscar sanar a saúde financeira da sua família, para que possam ter nova vida daqui para frente. Além da revisão de contratos, revisão de cálculos e de intermediação de acordos, estão sendo oferecidos serviços como atendimento jurídico, consultas de CPF e ainda orientações sobre processos administrativos e judiciais. O consumidor, inicialmente, vai tentar, com as empresas aqui participantes, fazer uma negociação junto ao Procon. Caso não se resolva, de forma que tenha um acordo, pode ser encaminhado para a Defensoria, que nós iremos orientar e podemos também agendar o atendimento para, posteriormente, ir na Defensoria levar a documentação. Então, você, consumidor, que tem o seu débito junto a empresas de fornecimento de energia, de água ou até mesmo outros fornecedores, venha ao shopping para que a gente possa lhe atender e renegociar as dúvidas, limpando o seu nome dos cadastros restitivos de crédito.